A gente vai voltar a falar sobre a aprovação por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo do projeto de lei complementar que cria a região metropolitana de Rio Preto, com 37 municípios. Olímpia e Severínia, que inicialmente não faziam parte do projeto, foram incluídas. Vamos ver na reportagem completa agora. A principal cidade do Noroeste Paulista agora será a região metropolitana. O texto da criação foi aprovado na terça-feira pela Assembleia Legislativa do Estado. A princípio, a área seria composta por 35 municípios. Após conversas, Olímpia foi incluída no projeto. A cidade é um dos principais roteiros turísticos do Brasil. Unir-se a região é uma tentativa de buscar mais investimentos. Fiz pesquisas aqui na cidade de opinião pública. identifiquei que a grande maioria dos moradores de Olímpia que procuram serviços fora de Olímpia procuram em São José do Rio Preto. A vida, então, social, econômica fora de Olímpia se dá em São José do Rio Preto por quem mora em Olímpia. Por isso, nós entendemos essa afinidade e esse desejo, eu diria, da população. E aí, nós fizemos uma análise junto com os vereadores e concluímos que seria melhor para o futuro de Olímpia. E que era uma oportunidade agora de defender a inclusão, porque não sabemos quando poderá ter outra oportunidade dessa. Um dos parques aquáticos do município é o quinto mais visitado do mundo e o primeiro da América Latina. Olímpia se torna a sede do turismo na região metropolitana. Para o prefeito, a junção é uma via de mão dupla. Eu acho que, de fato, Olímpia vai contribuir com a região, com o turismo, com uma atividade econômica relevante. Que hoje, Olímpia, a gente pode dizer que é o maior polo turístico do interior do estado de São Paulo, está se transformando em um dos maiores do Brasil. Nós já estamos no nível de Maceió, de Natal, de Foz do Iguaçu, de Gramado. Em contrapartida, o Preto ajuda a Olímpia a se equipar melhor como região metropolitana, nas áreas que a gente precisa para atender não só a população, mas o próprio turista também. Além de Olímpia, Severínia foi incluída na área de abrangência da região metropolitana de São José do Rio Preto. São 37 municípios e uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. A integração dessas cidades deve viabilizar a aceleração da economia, uma melhor qualidade de vida dos cidadãos e também reduzir as desigualdades locais. A regionalização colabora para um maior diálogo com o governo em diferentes esferas, além da melhor utilização dos territórios e recursos. Sebastião Santos é deputado estadual e foi o responsável por incluir no projeto de lei as cidades de Olímpia e Severínia. Segundo o relator, a decisão foi baseada na relação dessas áreas com a sede da região metropolitana. Os dois municípios pertencem à região de Barretos, mas são dependentes de Rio Preto quando se trata da utilização de serviços. Olímpia hoje é uma das cidades que passa também por dificuldades, mesmo atraindo quase 4 milhões de pessoas todo mês, que passam por Rio Preto, pelo aeroporto, passam ali pela rodoviária, utilizam muitas vezes a gastronomia de Rio Preto, os shoppings de Rio Preto, mas que a rodovia que vai para Olímpia é uma rodovia que precisa ser duplicada. A Cicha Tobriand precisa ser duplicada com urgência. E quando a gente fala em Severínia, Severínia é uma cidade colada em Olímpia, então não tem como descaracterizar que Severínia viesse junto com Olímpia. O deputado do Republicanos explica que o projeto aguarda a sanção do governador João Dória, decisão que deve acontecer nos próximos dias. É praticamente impossível a PLC ser barrada. O projeto foi analisado pela questão regional, já foi analisado pelo turismo, já foi analisado por todas as secretarias de Estado. Ele já passou em todas as comissões da Assembleia Legislativa. Então, se houvesse algo para barrar a nossa conquista nesse momento, ele já teria sido, já seria um acontecimento. Então, na verdade, hoje nós estamos aí praticamente com 100% de aprovação desse projeto e benefício para a nossa região. Eu acho que todos os municípios ganham com essa aprovação da região metropolitana. E agora, a junção também abrangendo Olímpia e Severínia. Eu moro em Olímpia desde os 9 anos de idade. Antes, até então, Barretos. Olímpia faz parte da região administrativa de Barretos. Eu fui duas vezes para Barretos. Uma vez para comprar um carro e a outra para a festa do peão. De resto, é só Rio Preto. Todo mundo, a maioria. É lógico que tem pessoas que estudam lá, Barretos, mas a maioria é Rio Preto que tem como referência. Então, não teria por que Olímpia ficar fora, né? Olímpia e Severino que estão ali juntinhas. E é importante porque agrega valor, não é verdade? Principalmente com a aprovação do aeroporto lá, que possivelmente é aeroporto internacional em Olímpia. Isso daí, junto a toda a região, eu acho que todo mundo vai ganhar porque vem gente de todo o Brasil e até fora, né? Para visitar Olímpia e, consequentemente, a região, São José do Rio Preto, outras cidades, também ganham. Porque todo mundo fica em visibilidade. Então, eu acho que todo mundo fica em visibilidade.